Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça E só kateca, kateca, kateca Vou kateca e só kateca E só kateca, kateca, kateca Vou kateca e só kateca Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ai caralho E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó Pra me detonar com a galera Esse toca as bravas, porra Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega, ah, ah Foi bate, bate assim, ó Pega a visão, ó Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega, ah, ah Foi bate, bate assim, ó Pega a visão Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Down, down, down Bota, 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 bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Quando o guimax me bota, eu fico com toda molhadinha Ai, 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 ai minha mocetinha Ai, 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 ai minha mocetinha Ai, 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 ai minha mocetinha Bota, 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 bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Quando o guimax me bota, eu fico com toda molhadinha Ai, 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 minha mocetinha Ai 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 Tive a licetinha, tudo tudo tá jodido Espera configurar com a galera Ei, hein, você tá com as bravas, bora Toural, 2017 Putainha eu tô querendo Só vou embora hoje Se deixou a vontade 호 Sou pra notícia, falou adeus Todos os caminhos tiravam o favela Aqui se destrece, que assim para ti Hoje é bailar o inventário na rua Eu falo triste, falo adeus Todos os caminhos te levam a fazer Esquecido estresse que a cicada triste Tudo é bailar e perdado na rua Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down, down Show me a piece of your heart Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo O sem banca bebida, o feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando baseado Traficado a boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando baseado Traficado a boca que faz o sexo assim, ó Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo O sem banca bebida, o feio é só amigo Vou falar minha opção, caralho Pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando baseado Traficado a boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando baseado Traficado a boca que faz o sexo bolado Traficado a boca que faz o sexo bolado Pra detonar com a galera Se toque as bravas, porra Traficado a boca que faz o sexo bolado Traficado a boca que faz o sexo bolado Obrigado.